Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês viram, vou falar sobre algumas palavras coreanas que eu gosto da pronúncia. Quero fazer um disclaimer aqui. Se eu falar alguma coisa errada, me desculpem, ainda sou muito iniciante no coreano e eu tenho muito problema com pronúncia. É isso. Vamos lá. Primeira palavra, 오늘, que significa hoje. Já aproveitando e indo para a segunda palavra, que significa sábado. Então, 오늘은, 토요일이에요. Na verdade, hoje não é sábado, mas fica aí a frase para vocês terem uma ideia de como ficaria numa frase. As duas palavras juntas. Então, 오늘, 토요일이에요. 오늘, 토요일이에요. Terceira palavra, namu, que significa nada mais, nada menos do que árvore. Árvore. Namu. Eu gosto dessa palavra por causa do drama Come and Hug Me. Tem um personagem que se chama Namu. Se eu não me engano é Yun Namu, o nome dele. E aí ficou na minha cabeça e agora eu gosto dessa palavra por causa da pronúncia. Namu. 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 Próxima palavra. Kali. Parli. Kali. 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 Que significa rápido. Parli. Provavelmente você já escutou isso em algum lugar. Kali. Kali. Oh. Bail正rr. Kali. 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 Próxima palavra. Hanul. Ha. Lly. Hanul. Hanul. Olha aí. Já emendando com a próxima palavra que é Yeppu daa. Yeppu daa. que significa ser bonito então o céu é lindo o céu é maravilhoso é lindo mesmo a próxima palavra é uma palavra que é muito legal de pronunciar também eu gosto muito que é você provavelmente vai aprender como mas quando você for escutar tipo em drama essas coisas você sempre vai escutar ele falando na verdade significa tudo bem pra respostas pra perguntas mas tudo bem e um outro disclaimer tem várias músicas do BTS se vocês prestarem atenção próxima palavra que significa café eu gosto de café muda então cupi café cupi cupi próxima palavra bom no bom no neve de primavera não sei mas bom no springs não próxima palavra ué 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 que significa o que porque é uma palavra que você sempre vai escutar e assim é muito legal de falar ué próxima palavra que é rainbow 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 que oh rainbow que próxima palavra ué essa é uma palavra que eu gosto muito por causa de uma música siregi siregi que significa lixo mas é uma palavra legal próxima palavra na verdade é um verbo que é pinada pinada que significa brilhar tem toda a música do pentagon falei sobre o beat e é só lá do pentagon tem uma das músicas mais conhecidas deles é shine essa música chama binari próxima palavra também de uma música que é tarla tarla na verdade vem de um verbo que é o verbo ser diferente eu vou colocar o verbo porque eu não lembro agora aí pra vocês então tarla 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 próxima palavra que na verdade são duas que tem o mesmo significado só muda a pronúncia que é quite quite e fighting fighting tem muita diferença não mas as duas significam força força resolução para tudo então fighting bom gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários qual a palavra que vocês gostam da pronúncia ou quais as palavras e podem interagir é isso tchau não esquece de ver outros vídeos não esquece de ver outros vídeos não esquece de ver outros vídeos não esquece de ver outros vídeos